Quando eu falo em monitoramento de insetos, nós precisamos observar sempre. Quando a gente for ligar pela manhã ou pelo finalzinho da tarde, observar qual é o inseto que está ali por baixo da folha, que está no ápice da plantinha, que está muitas das vezes caminhando sobre o solo. Esses insetos, a gente tem que ter o conhecimento sobre eles, porque muitos insetos evoluem muito rápido. O monitoramento, o objetivo é você acompanhar o desenvolvimento ou o aparecimento desses insetos na sua horta e tratar de uma melhor forma possível. Dá um tratamento para esse inseto praga. O primeiro inseto praga, que realmente é inseto praga, porque ele é, o bicho é insistente. Você com certeza já teve caso parecido na sua horta. O primeiro é o pulgão. O pulgão, ele é um inseto fácil de ser observado, como por exemplo, na cultura da couve. Você suspende um pouco a folha, você observa ele na parte inferior da folha. E eles são muitos. O pulgão, ele é pequeno. Aí, dependendo do gênero, ele pode ser escuro, pode ser branco, verdeado, preto. Tem mais ou menos aí um tamanho de 1 a 2 milímetros. E ele é tão danado. Você sabia que ele pode se deslocar por quilômetro e ir para um outro município? É verdade. Ele pode subir, né, mediante a circulação, a corrente de ar. E viaja aí por quilômetro. Quando chega, ele vai pousar num jardim, num canteiro de outra pessoa e basta um. Ele começa a se multiplicar. Então, tenha cuidado com esse pulgão. Monitore. A questão toda, e que é um bicho persistente, e ele não pode ter uma população aumentada. Ele não pode crescer, tá? Apesar de ele crescer muito rápido, essa população da noite para o dia. O segundo inseto praga que eu apresento é a coxonilha. A coxonilha também, ela gosta de estar naquela parte inferior da folha. Tem um corpo aveludado, todo fofinho, como muitos dizem. E esse inseto praga, no geral, ele tem a cor branca. É fácil de identificar. E juntamente com ele, onde tem um pulgão ou a coxonilha, existe também a presença da formiga. Às vezes, até mesmo formiga de fogo. Por quê? Porque eles sugam a seiva da planta e excrementam uma solução adocicada. Aí a formiga vem e se alimenta do excremento adocicado. Então, a formiga ali, nesse caso, protege também esse pulgão ou a coxonilha. Agora é o seguinte, não se desespere, porque é muito simples. Você basta apenas fazer um monitoramento adequado para controlar. O terceiro inseto praga é a lagarta. Lagarta é fácil de identificar. É uma fase da vida de uma borboleta. Nessa fase de larva, ela é muito agressiva. Ela já nasce, ela já sai do ovo ali, come logo toda a casquinha e vai devorando, dia e noite, a folha da sua plantinha. Ou seja, uma planta com as folhas todas devoradas, vai acontecer o quê com ela? Ela vai ficar totalmente fraca e vai entrar em decadência e vai morrer. Então, não deixe essa lagarta tomar conta da sua hortinha. Não deixe essa lagarta matar a sua planta, tudo bem? A quarta praga também, que é temida por quem tem horta, é a paquinha. A paquinha, ela é parecida com grilo, né? E o que ela faz? Ela age mais à noite. E o que acontece? Ela é tão danada que ela termina cortando. Então, às vezes você planta ali a sua semente, quando a sua semente de melancia, ou melão, ou feijão, ela chega e corta no trono. Então, ela inviabiliza ali, deixou, impossibilitou da sua planta crescer. Então, tome cuidado, monitore esse inseto. Outro inseto praga também, de grande expressão na horta, é a lesma. Você conhece uma lesma? A lesma, ela tem hábito noturno. A paquinha também. Essa lesma, ela é fácil de verificar, principalmente se você for à noite. Se você pegar uma lanterna e for na sua plantinha, lá no canteiro, for observar o seu vaso, você vai perceber através dos rastros, porque ela deixa rastro luminoso, e você consegue localizar. É bem simples. Agora, pela manhã, na presença da luz do dia, você não consegue observar esse inseto praga, porque ela se esconde. Ela não gosta da luz. Ela é fotofóbica. A paquinha, a mesma coisa. Durante o dia, ela está na galeria, está lá dentro do solo, e à noite, ela sai. Sai e vai fazer o seu mal.